Vamos falar já da Cláudia Leite, né gente? Olha, Cláudia Leite, maravilhosa, ela deu uma entrevista, Raquel, que perguntaram pra ela, Cláudia Leite, você deseja voltar para o Babá do Novo? Adivinha qual foi a resposta dela? Ela falou que sim, que não. Não, 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 não. Gente, olha, ela levou a sério o verso que passou, passou da música Amor Perfeito da banda Babá do Novo. O que que acontece? A Cláudia Leite, ela descartou a ideia de uma turnê especial com a banda que a lançou o sucesso nacional, tá? Ela falou, Raquel, que é o seguinte, as músicas da Babá do Novo são minhas, a banda do Babá do Novo saiu comigo, então ela nunca teve um ponto final no Babá do Novo, só que agora ela disse que infelizmente não tem como fazer essa turnê, né gente? Ela já fez, né, esse nome tão forte, né, da Cláudia Leite, Cláudia Amigo, que... e claro, gente, que ela vai estar hoje. Tá vendo essa foto aí?